Achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolvi com a mulher E pegue do braço, não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma atenção, toma atenção Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água, não Mulher, toma atenção, toma atenção Ou vai morrer de cirrose E aí, como é você? Agora tu vai te conhecer Ou é uma cachaça, me deixe de beber E aí, como é você? Agora tu vai te conhecer Ou é uma cachaça, te deixe de beber Vai morrer de cirrose, não aguentei o embalo Já te fez desamolado, pra mim ver na solidão Vai morrer de cirrose, não aguentei o embalo Já te fez desamolado, pra mim ver na solidão Sábado não desço, a lua desça Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer do estresse que a Cibana tem Hoje é bailão em verdade, o nariz Sábado não desço, a lua desça Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer do estresse que a Cibana tem Hoje é bailão em verdade, o nariz Oh, como você tá maravilhosa Com esses shotinhos, esse batonzinho rosa Desce mistigando e o jeito que malandro gosta Desce mistigando e o jeito que malandro gosta Ela me chutou, mas a brincadeira é goleira Me agarrou, me arrastou, patrinha Me agarrou, me arrastou, patrinha Oh, minha safada vai fazendo passe Chimasa, گmasa, gimasa, gimasa Chimasa, gimasa, gimasa, gimasa Ela é famosinha do Instagram Pra fuder não faz suspense Famosinha do Instagram Pra fuder não faz suspense Hoje eu taco o pau Nas digital influencers Hoje eu taco o pau Nas digital influencers Ela é famosinha do Instagram Pra fuder não faz suspense Famosinha do Instagram Pra fuder não faz suspense Hoje eu taco o pau Nas digital influencers Hoje eu taco o pau Nas digital influencers Get you love my 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 Usa, abusa Faz o que quiser As piranha aqui do palha Goza de furia em pé Ela ousa, abusar Ela faz o que quiser As piranha ri do palha Goza de furia em pé As piranha ri do palha Goza de furia em pé Melvinho do picked Beca não Deixa vim Escriminada, quebrada De ponta a ponta, adere a massa Bafaro lança, na onda da bala Quando balança, esfrega a jaca Se rasgue Se rasgue 1, 2, 3, 4 Bafaro lança, na onda da bala